Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O árbitro internacional auxiliar moçambicano Arsenio Maringul está pronto para sua estreia no Campeonato do Mundo de Futebol que decorre no Catar Maringul vai estrear-se nesta quarta-feira, 23 de novembro no jogo Bélgica-Canadá que terá lugar pelas 21 horas integrando a equipa liderada por Genesis Quasi da Zâmbia e Gerson dos Santos, primeiro assistente de Angola Esta será a primeira vez que Moçambique contará com o árbitro na maior competição futebolística do planeta A Multichoice, Moçambique reafirmou esta segunda-feira, 21 de novembro que todos os jogos do Campeonato do Mundo de Futebol Catar 2022 terão transmissão em direto através da plataforma DSTV, GoTV e Moçambique através dos vários canais Supersport segundo garantiu Jônia Prezado, diretora de Marketing, Comunicação e Relações Públicas E tenho também igualmente orgulho de anunciar que a DSTV e a GoTV são as operadoras de televisão paga com exclusividade na transmissão dos 64 jogos completos do Mundial Quando digo exclusividade, refiro-me ao fator 64 jogos Duas surpresas marcaram o arranque da Liga Sazol de Basketball Center Feminino que iniciou esta segunda-feira, 21 de novembro, no pavilhão de Machaquén Com efeito, na ronda inaugural, houve uma reviravolta impressionante do Ferroviário da Beira sobre Machaquén, vencendo por 51-43 Por outro lado, a estreante Lázio de Maputo venceu a terceira classificada da edição passada à Politécnica por 51-47 As meninas acreditaram, eu disse a elas para acreditaram porque elas são capazes de acontecer Não porque nós somos superiores Se formos a ver, são uma das que é o primeiro ano séniores E elas estão mais para ganhar experiência e não para concorrer os jogadores Nós tivemos vantagem em quase todo o jogo Mas depois não tivemos a capacidade de gerir a vantagem que tínhamos Ficamos até uma vantagem de nove pontos E fomos deixando a adversária aproximar-se E nos minutos finais Não tivemos a frieza necessária para conseguir finalizar confidentemente As equipas candidatas ao título, Ferroviário de Maputo e Costa do Sol venceram sem dificuldades no jogo de abertura da Liga Sazol Com as locomotivas a garantirem uma chapa sem No confronto com o Mucopelinhas de Nakala Vencendo por 29-107 Já o campeão em título, Costa do Sol Levou de vencida a formação do Clube Municipal da Beira Por 43-90 No primeiro lugar, parabenizar a minha equipe Por ter atingido esse primeiro objetivo Que é uma vitória Mas também acredito que o Clube Municipal da Beira Fez deu o seu máximo Então vamos puxando E se calhar vamos tentando ajustar alguma coisa Jogo após jogo Patinambula, muito dedicada Não desistem do jogo Conseguiram realmente, em termos de ofensivos, subirem várias vezes a bola O que é importante E eu acredito que seja muito boa a perspectiva para a província